Nath, o Keno, subiu Jair, Dodô apareceu, pode finalizar daí, Dodô! GOOOOOOOL! O DÔ Atlético! E o Dodô não teve dó, não teve pena. Encheu o pé. Pra abrir o placar no Mineirão. Pra levantar pela primeira vez o torcedor atleticano, do Keno pro Nacho, do Keno pro Jair, tudo de primeira. Olha a posição do Dodô, ele bate de esquerda entre o goleiro e a trave, pra fazer um a zero. Um para o Atlético, zero pro Juventude, como pegou bem.